Vou lhe dar, vou lhe dar Foda-se! Marinho, por desacato! Foda-se! Mari, Mari, para com isso! Só quem é preso é pobre nesse estado! Só quem é preso é pobre nesse estado! André, não sou presa! Eu não vou ser presa! Hoje que a situação evoluiu aqui... Eu não vou ser presa! A condutora vai ser convida a deter aqui por desacato, Por quê? Você tem alguma filmagem de prova aí? Tem alguém? Ok, pode mandar um guincho aqui... Aí alguém fica aguardando um guincho ali... Então a gente conduz a condutora aqui pra deter! Senhor! O senhor não pode sair, entendeu? Tô dando uma ordem legal pro senhor, que o senhor não vai sair! Posso apurar pra vocês? Pior porquê, senhora? Espero! Tem um número que está existindo! Isso não é a condutora que a gente está sentindo! Aqui! Para! Mari! Mari! 少ia não! Não. Terá mesmo! Tchulp que demora a gente ir pra barriga... Tchulpr A gente vai conduzir para a delegacia. Está preso, né? Não, tudo bem. A gente vai conduzir para a delegacia. Tu quer me prender? Então tá. Mari! Mari! Filma, agora filma. Mari, para! Pelo amor de Deus! Filma a hora que ele bateu na minha cara! Filma a hora que ele enfiou a mão na minha cara! Filma! Filma! Ele enfiou a mão na minha cara! Filma! Bateu! Olha aqui como é que tá a minha cara! É mentira! É mentira! Ele foi assim, não vou! Não vou! Não vou! Não vou! Não vou! Eu não bati! Eu não bati! Eu não bati! Eu não bati! Não tem que pra mim não! Ih, mano! Você tá batendo em mim! Você tá batendo em quê? Porque eles! Eu não bati em você nada! Você não pode me prender que eu não vou te bati! Eu não te bati! Tá vendo? Eu não te bati! Você não pode me prender! Eu não te bati! Eu não te trusquei! Você não pode me algemar! Você levantando o meu de pê, cara! Você não pode me algemar! Porque eu não bati em ninguém! Mari! Mari! Ele foi a minha casa!